As aulas estão de volta. E este ano, por causa da Covid-19, a tua escola está diferente. Por isso, toma nota. Circula pelos percursos assinalados. Cumpra as regras dos intervalos e dos recreios. A biblioteca, o refeitório e o bar têm regras novas. As salas de aula podem estar diferentes e os horários também. E tu? Vais ter um papel fundamental para manter a tua escola ainda mais segura. Usa sempre a máscara. Desinfeta as mãos e lava-as muitas vezes. Ah, evita tocar em superfícies. Não partilhes objetos nem comida. E abraços e beijinhos também ficam para outra altura. Proteste ainda mais a ti e aos outros. Aprende muito e diverte-te agora, outra vez, com os teus colegas.